Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Então, hoje terça-feira é dia de suculentas e hoje as suculentas estão aqui no CEA GESP. Olha que belezinhas. Black Prince, Perle, uma variedade. R$ 5,00 cada uma. Olha que legal. Tofseturve, Gilva. Uma variedade, né gente? Olha esse castelo aí, esse cacto aí, R$ 7,00. Olha, esses daí são com vasinhos de barro, mais arrumadinhos, né gente? Muito fofinhos. Olha isso, gente, que maravilha. Uma pena porque o sol estava forte, aí refletiu um pouco. Olha que legal. Aí nessa banca tem até aquele Liptus, que é difícil de achar. Olha ele aí, ó. Uma pena o sol, né gente? Mas faz parte. Bastante cactos, ó, mais Liptus. Palmeira essa, cactos. De cactos eu não entendo muito bem, gente, confesso. Ó, rabo de macaco. Tinha bastante. Mais cactos. Suculentinhas. Colher de cobre. O que eu não vou mostrar preço é porque não tinha, tá gente? Róia. Ou flor de cera, né? Aí são suculentas em enfeites, né? Olha aí que gracinha, gente. R$ 4,00 essas. Olha a variedade. Essa é a minha loja preferida. É Morita Plantas. É o lugar onde vocês encontram maior variedade. A caixa era R$ 25,00 e cada uma R$ 2,00. O ruim é que não dá pra filmar lá atrás de perto porque a gente não alcança. Então fica complicado. Se você se dependurar, você pode derrubar tudo. Aí é um perigo, né? Ó, essas são as mais caras. Eu acho que tava R$ 25,00 essas. É isso mesmo, ó. R$ 25,00. Olha que cada uma mais linda que a outra. Olha. Olha essa que linda vermelha. Um espetáculo, né, gente? Essas são R$ 2,50, que é do vasinho maior um pouco. Olha essa. Essas são mais caras um pouco. R$ 25,00 também. Aí os preços são variados. Tem de R$ 35,00, de R$ 25,00. Essas aí são quatro. Essas de baixo, não. Deixa eu ver se tem um preço dessas de baixo. R$ 10,00 cada essa, gente. Porque são as mais diferentes. Como eu já falei pra vocês, eu não consigo pegar a parte de trás. Pra vocês verem em detalhes. Só assim de longe. Muito linda, gente. Confesso pra vocês que a gente fica balançado. Essas são 15. 15. Que maravilha, gente. Que maravilha, gente. Um show. Essas são as baratinhas. R$ 4,00. Dá pra fazer a festa. Olha essas, gente. Olha isso. Essas, se não me engano, são 25 ou 35. Essas daí são quatro. R$ 4,00. R$ 4,00 essas. Olha que variedade por quatro. Essas de cima são 40. Aquelas bem difíceis de achar. Olha Romeu. Acho que é Romeu. É 80. Não sei se é Romeu. Sei que é 80. Olha aí. Olha essa, gente. Nossa. Olha aí. Carancolata. Marambolde. Dá pra fazer a festa, né, gente? Essas são quatro também. Então, é isso, gente. Olha. Suculentas. No Sergesp Sorocaba, São Paulo. E, gente, não esquece. Toda terça é vídeo de suculentas. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Olha a flor desse cacto. Tchau.